Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Eu acho que é a espada do mano que ta fazendo esse barulho, né? Aqui, ó! Ah, eu sabia que ele ia me trazer uma trap, viu? Crystal Jam, Twinklet... Tem mais um? No pé de um bicho, né? Tem que subir ali? Como? Tem uma escadinha? Não tem nada. Ah, dá pra dar a volta. E nem é por aqui. É, tem que fazer... Aqui, ó! Troll X. Tem que achar os bagulhos sim, pra subir ali. Ah... Isso aqui não dá pra subir. Troll X. A gente precisa pôr o Pharoah Pra espada Pharoah Cara, inicialmente eu vim aqui pelo bicho Agora nem sei mais o que eu estou fazendo aqui Ah é, eu vim atrás do bichinho Aquele mano ali da frente solta fogo Fomeu nem menos, é uma metralhadora esse mano Deixa eu ver aqui Salas grandes E escuras Ó bichinho lá Ai 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 Esses bichos da curse? Da curse, velho. Tem que tomar cuidado. O que se eu for lutando? Tomar um cafezinho aqui, peraí. E aí a gente já avança. Tem mais uma gema a mais. Ah, não acredito nisso. Olha lá o mob que eu tenho visto. Como é que eu... Titanite scale, boa. Curse, ele dá IK na gente. Mano, eu tô ouvindo a geminha. Titanite, ali onde tá o bichinho. Deve ter um caminho pra lá, né? Aqui, ó. Ele fica aqui. E eu suspeito... Que talvez dê pra pular da puta ali pra lá, mas... Não, na verdade não, tá vendo? É arriscado demais. Claro que era uma trap. Ah, não. Dando de vez essa chuva. Pra cá? Conseguiu correr? Conseguiu correr? Tá porra. Ele jogou Taming? Que porra foi aquela? Tá, agora é mais fácil, né? A gente já sabe a posição dele. E esse caminho aqui, ó. Esse caminho aqui eu não tinha feito, não. Caralho. Ah, é, para cá. Ninguém dropou nada. Simbora. Tem a geminha ali. Cara, nem sei quanto junk que a gente tem. A gente tem cinco. Acho que é seis que a gente precisa. Temos três scale. Acho que é seis que a gente precisa. Não lembro. Ah, deixa esse mano aí. Vamos lá. O que você... Ah, esse é de mim, mano. Tá, a gente não tem que matar o outro ali, hein? Ah, é por aqui, né? Eu acho que aplica Frost, né? Tem que tomar cuidado com os livros no chão agora. Tá porra, que lugar complicado, velho, ó. Ali, ó. Tem alguma coisa aqui, será? Tem mó bichão aqui. Tem sete frascos, acho que a gente dá conta, tem que tomar cuidado com os livros. Acho que esses livros no chão aqui não acionam, né? É, parece ser aquele boss lá que a gente já enfrentou, então... Opa, tem livro. Ah, ai, ai. Esse é o meu problema com esses bichos, mano. Nunca... Qual que é o problema? Nem sei qual que é o problema. Ah, eu nunca consegui dar backstab. Aqui o atalho, ó. Nunca consegui dar backstab, mano. Aqui o atalho e o troll, hein. Literalmente um free hit pro bicho. Cara, eu acho que pra mim... Pra mim matar os bichos com um hit. Eu vou ter que upar a espada e ter que upar o personagem. Nossa, ele é complicado, hein. Ah, eu vou matar aquele bichão lá. Eu acho que se eu matar ele, ele... Ele não spawna mais. É, tem que pegar meu XP. Ele também tem essa. Falta que tá do lado do cara, né? Mano, tem que dar backstab, velho. Assim, ó. Assim, ó. Tchau. Carai Tenha um cê, mano Deserter Nossa, minha mãozinha é de Morto-vivo Tem que restaurar, peraí Qual que é a formadura que a gente pegou? Roby Não, o Roby a gente já tava, né? Alterized Igniter É, mais ou menos Estamos sem carça? Não, estamos sem luva Não, vamos lá Não, vamos lá Ai ai Como que sobe o negocinho do personagem interagir ao E gestura função 3 C Nossa eu nunca apertei isso na minha vida, sorte Ele ta vivo esse mano ai não ta? Será que tem uma? Não tem na passagem secreta na passagem secreta Imagina que ia ter por causa dessas portas aqui ta ligado? Ai li li Ai li li Eu acho que ele não nasce mais Crystal scroll Eita Tá gente já desceu aqui né? Ah tem um cavaleiro ali Aqui não tem mais nada Tem um item ali que eu deixei Vou vim pra ca só pra ver se encontra fogueira Uma fogueira pelo menos né Carai Aqui era onde Aqui é onde eu abro a porta Que isso? Que isso? Ah entendi Ah entendi Doutor Liberamos um atalho Liberamos um atalho Eita porra Eita porra que isso? Eita porra Eita porra Eita porra Caralho É muito tenso mano Esses livros aí Você é doido? Tá, agora a gente liberou um atalho Se esse maninho respawnar E ele não, tipo, dá TP Do lugar onde ele tá Vai se suave O atalho foi aqui na direita, né É, ele não spawnou não Bom, obviamente agora eu vou correr Pegar minha alma Tô com 100k lá no chão Cadê? Cadê? Cadê minha alma? Ué? Tá lá no fundo Mano, esses livros é complicado, velho Não tem jeito, não tem outro jeito de lidar com isso É, só assim mesmo, né, mano? Cara, ontem Eu fui Eu fui descobrir, né O que que tem virado com o meu Gerardo, mano E eu acabei descobrindo que Eu não sei se eu fiz a quest dele completa Eu tô na dúvida ainda Mas eu sei que Quando a quest dele termina Esse caminho aqui Leva Pra um canto Onde ele vai tá morto Tá ligado? E eu lembro que Eu interagi com ele E falei alguma coisa pra ele Que eu não tinha lido Tá ligado? Foi meio rápido demais Ah, e eu não sei Se eu mandei ele vir pra cá Tá ligado? Tchau. Ok. Esse mano de lava, assim, é a primeira vez que eu enfrento. Ele vai dar... ...ombrada em mim, né? Mas, gente, eu não lembro o que eu falei pra ele. Mas eu interagi com ele. E ele sumiu, tá ligado? Eu não sei onde ele tá, mano. Cara, ali parece que tem um secret, né, mano? Tentador. Aqui tem uma queda. Aqui vai ter um gárgula gigante. Olha esse passarinho ali. Faz tempo que eu não tinha visto, hein? Que eu não via eles. Ah, esse gárgula dá pra brigar, pô. Ele é facinho. Tchau, obrigado. Ele volta, não volta? Ai, ai. Eu acho que ele volta, mano. Esse bicho voou. Ih, tem dois. Ah, eu não vou pegar nenhum. Ah, eu não vou pegar nenhum. Ah, esse é outro. coat. Ah. Ah. Uh. Ah! Ah, mais um que caiu Ai ai Ó, o outro bichinho já sumiu, né mano Que bosta Eu acho que ele tava ali em cima, né Esse gargulho aí Cara, e agora é por ali? Pior que eu nem lembro, mano Ah, eu acho que o bagulho do Gerardo é aqui, ó Vou tentar enxergar ele de longe Mano, se eu não tô vendo ele daqui Vou poder cair, tipo É, eu acho que ele nem tá aqui, mano Ah, tem um bicho ali, mas não é ele Mas se for Chunk eu queria, viu Se for Chunk eu quero Chunk, boa Olha o outro gargulho ali E agora é dois Já é obrigado Eu nem tanto forte assim, pô Ah, eu caí Como é que bosta, hein, mano? Mas eu liberei um atalho Ah, tem uns bagulho do... Eu tava vendo a Lore Do Dark Souls 1 e 2 E aí Lá falava, né Que... Os... 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 Os caras que vinha aqui na biblioteca Atrás do conhecimento Tinha que se... Tem que colocar cera no rosto Mano, eu tô com 120k Já abriu um caminho Então eles tinham que colocar cera no rosto Pra não... Ser afetado pela maldição Ai, ai Eu vi que eu bem que tenho mano pra cair dali Mas... Tô muito longe, pô Cara, essa gosma fode muito Ah, é um chank, pô Nossa, quantos chank Ah, eu vinha... Eu ia parar aqui Não tem mais nada pra cá, né Se mano provavelmente tem chank também Ou scale, mas... Tô suave Ou shard, né É, na verdade Não tem como ficar suave Ah... Eu vou descer de novo Tenta ver se o Gary tá lá Ai, tô feliz Caralho, fiquei preso ali, mano Tava rolando Não consegui sair não Eu sei que lá em cima Eu também libero a armadura de Faron Tô louco pra pegar aquela armadura Mano, tô preso So cool So cool Rabbit, run Rabbit, run Ah é, tem mais um bichinho ali pra pegar Um grilinho Ah é, tem mais um bichinho ali Caralho Caralho Essa foi pouca, hein Ah, pegamos scale Então, o Gary vai ficar aqui, mano Bom, como ele não tá aí, então Vou upar minhas espadas Acho que eu consigo par as duas, mano Peguei muita escala Muita escama Muita escama é muito chunk Não, estou enganado Titanite slab Titanite scale Caralho Eu preciso de mais um, caralho 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 O que que é eliminar Curses? É só isso aqui né, comprar uns par dele Mourne Dê-me, sir Fully Restored Fate Points Shard Tem 42 mano, não tenho nada pra fazer com isso Lothric Tem uns par de anel que eu nem vi o que ele faz Raises Poison, Bleed, Curse and Frost Resist Cursor Curse, Poison, Bleed Grado Raises Maximum HP Strictness, Thrust Weapon, Counter Attack Parece bom, esse anel aqui Asshon 1 Asshon 1 Asshon 1 Cara, que do capacita da minha roupa? Asshon 1 Asshon 1 Baldi Asshon 2 Asshon 1 Em O É, Dring Eu nem sei o que isso faz. O que é esse Dark Sigil, mano? Eu tenho que pesquisar, peraí. Vamos entrar no Reddit, né? Por que? Alright, this is a big one, so let me take all the motif as you need. To heal the Dark Sigils means to remove the Dark Sigil item from your inventory, which is under Key Items. Dark Sigils are added to inventory automatically and without notice when we're serving 3 levels from Yoel, the turtle, you will gain 1 Halloween per Sigil in your inventory each time you die. So, if you have 2 Dark Sigils and you die once, you have 2 Halloween. If you die again, you will now have 4 accumulators. When you get 5 free levels from Yoel, you will die and Yuria will appear near his spot. You can check how much Halloween you have in your stats. Okay. Helixir cost to total, so you cost to level up your next 5 levels, so the more you level up, the more expensive it is. If you remove them, either you will die, if you hadn't got the 5 free levels yet, or you will get mad and eventually leaves the shrine. You will start to look like beef york, exactly a 15 Halloween, but this is only cosmetic. The Halloween Fusion of Weapons requires a Profane Coal and Rollo Gem benefit from Halloween. Since the high level of Halloween, it will give you 5 plus luck. You will take pretty good for luck, bleed and poison builds. You can remove your only one while keeping the serious using the stun, taladana, okay. Requires you to obtain 8 of those, 5 of which you will get from Yoel. Any questions? Ah, entendi. Caralho. Caralho. Very bad, then move you. Very bad. Uh, well, Strength abolition. Ah, noたい. Now take out a 20 damage. Darum. Ah, here's what Dam cuántaler will not fall. My reserve goes. That was's dark. E aí Caralho, meu dano não aumenta Que é, tá faltando coisa? Eu preciso de scale Mano, eu não tenho mais loja, né? Eu preciso de scale Tá faltando alguma coisa? Sei lá, eu sinto que tá faltando alguma coisa Eu vou ir tentar matar aqueles bichos Aqueles mano lá da escada que eu tô ligado que libera o Farron Armor Um deles pelo menos Pô, tô encanado mano Onde será que tá o Geraldo? O Gerardinho O Gerardinho O Gerardinho O Gerardinho Tem que subir aqui, né? Mano, não dá pra mim ficar enfrentando esses bichos ali perto do livro não Não dá pra mim Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá, talvez eu trai ele mais pra trás. Ai, ai. Tá, talvez eu trai ele mais pra trás. Cara, é difícil passar ali, né? Subir na escada. É, não vai rolar. Eu acho que eu arrisco até, tipo... Correr daqui... Ah é, tem um bichinho lá em cima que eu não peguei. Oh, mano, ele se matou. Tá, foi um dano necessário aqui. Pra cá? Não é. Acho que o cavaleiro vai ficar pra lá, né? Eu vou andar até chamar aquele mano ali, ó. Eu volto lá pra entrada. Tá. 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 Calma aí, meu filho. Posso me curar? Tá. Tá. Foi fácil matar aquele mano. ganho? Tá. Errum. Errum. Ah, tá fácil Esse mano aí a gente já sabe né, Caetano Mano, os magos é os piores Não? Ok, ok Caralho, achei que esse é mais difícil E agora a gente vai pegar o Farrow Armor Farrow, Farrow, sei lá como que fala Tem fogueira aqui? Não tem fogueira, mas tem atalho, né? Pô, tá com uma cara que tem fogueira aqui Não tem fogueira, esquece Vamos liberar o atalho Que é aqui E bora Pegar A roupinha mais pica do game Essa roupa também é da hora, mano Ela tem capa Eu não sou muito fã de capa, não Nossa, gente, até que farmou ali, hein, mano O bom daquela espada é que ela dá muito stagger, né, velho Cadê? 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 Onde está? Black Hand Armor Esse é novo Ih, não tem A armadura não veio Não é possível A gente fez tudo certinho A gente fez tudo certinho Ah 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 Ashen 1 Não tem fogueira, mano Não tem fogueira, mano Não tem fogueira, mano Ah 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 Aqui Oh, carai Boa Boa Mano Tava na minha frente Eu não tinha visto, ó Ashen 1 E eis aí, então Armadura De Fire Run Ah Ah Muito bonita, né? Então Então, essa é a dica aí Usei a espadinha Dá stagger pra caramba E mata geral aí Easy peasy Matou os três Eu acho que nem precisa matar os três Só matar o cara que tá com a armadura Vim falar com a velha E a armadura E a armadura tá pronta aí Certinho Não esquece de deixar seu like Se subscribe E te espera no próximo vídeo Tamo junto Tá Tipo Deja como se fosse Ah, a gente consegue upar esse negócio aqui, deixa eu ver. A gente pegou essa Unikiri e o Badachi também. Deve ser muito boa, né? Volta em Skale. Muito legal. 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 Eu vou precisar... Aumentar a vitalidade, será? 74. Cara, com capacete é desse jeito. Sem capacete. 72. 74. 64. 60. 60. 60. 60. 60. 60. 60. 61. 61. 61. 62. 62. 63. 61. 62. 62. 62. 62. 62. 63. 62. 63. 63. 63. 63. 63. 64. 64. 64. 64. Quatro. Quatro ponto dois, quatro ponto seis. Seisenta. 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 Agora como a gente matou eles, eles não spawna mais. Precisa de uma escama mano, só uma. Pode ser que tem alguma coisa ali, sei lá. Não, não tem nada. Esses dragão aí parece um mosquito da dengue, uns pernilongos. Não, não tem nada. Acho que tem uma entrada ali. Não. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Aumenta a destriz. Não tem nada. Não tem nada. Ah, tem um item ali. Vai, me fala que é uma escama. Estus charge. Não tem nada. 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 Isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Oh, meu brasão tá verde ali, do lado da HP. Ai, ia... 42k. E aqui é um boss. Acho que aqui é um boss, fodeu. Oh, eles voltaram. O homem macaco. Vou ver o que tem pra cá. Vou ver o que tem pra cá. Eu acho que é um elevador, né? Não, é um elevador. Pra onde que a gente vai? O que é um... O que é um... O que é um... O que é um... Ah, lembrei. Eu acho que aqui é melhor, viu? PQ aqui fica bem do lado, sei lá. Oh, querido. Outro dogged contender. Bem-vindo, um-kindled-one. Curloina-o-cindles. Mind-vindo, o mantel do Lord interessa-me-não. A fio-linking curse, o legado do Lord, let's let it all fade into that country. You've done that right enough. Now have your rest. Caralho, que susto. Fica aí, então. Now have yourhat. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pronto, a gente já chega a coma. Tchau, tchau. Daquele jeito. Ai, filha da puta. Sai daqui. A câmera dá uma trollada também, né? Tchau, tchau. 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 Sem falar que ele deu tp atrás de mim e sumiu, né? Da minha mira Godgame. Esse cara da Frum Software tá assim a essas horas. Por que tá jogando, seu filho da puta? Ah, mano. Como eu tenho que correr e ele pular? Mano, geralmente ele é da tp. Salve, Gabriela. Beleza? Boa noite. Como você tá? Estou tiltado aqui, mano. Que que adianta apertar pra rolar e o golpe ainda me pegar? Tipo assim, no comecinho do pulo assim, tá ligado? Ah, vai tomar no cu, mano. O cara da tp, soma na minha mira. Bom. É, eu ia falar que eu ia passar a primeira vez aqui sem levar dano, né? Mas não foi bem assim. Ah, Gabriel? Foi mal, mano. Posso faculdade? Por que que você tá ansioso, cara? O que que aconteceu? O que foi? Tchau. Tchau. Ok Vem, minha filha Ah, eu feitei pra rolar Ok Errou Ah, temos um rego, hein Cara, é difícil Quando ele emenda esse golpe Ufa, tô suando, mano Eu achei que dava pra correr, viu Ok, ok Trabalho, uma junção de tudo pouco Vai dar tudo certo, Gabriel Vai dar tudo certo, cara Você já entrou Já tá no rolê Já tá caminhando, velho Uma hora você vai chegar, tá ligado Então não pensa muito no que você tem que fazer, tá ligado Não pensa muito no que você tem que entregar Tenta, tipo Focar no que você tem que fazer, mano Dependendo do que seja, velho Você vai conseguir fazer e Vai ficar pronto, tá ligado Gela a cabeça, mano Você já tá na faculdade Sem certeza de ser inteligente, mano Agora a parte legal Uh, carai, mano Que merda, velho Essas bolinhas ali É foda, mano Se eu tivesse longe Eu acho que eu consegui esquivar dela Tomando a cura Ah, é normal, mano Tá de boa, cara É muita pressão, tá ligado Tá certo você não confiar, tá ligado Porque é algo que vai mudar a sua vida, mano Então não tem problema nenhum, mano Quando você tá ansioso Ou, tipo Não confiar muito, tá ligado É algo importante pra você Por isso que você tá assim Bom, paciência é levar dano Ok, é um progresso Tamo no que? Na sexta tentativa? Caralho, mano Caralho, mano Imagina eu jogar contra ele no controle Deve ser uma merda Deve ser uma merda, mano Ah, eu apertei pra rolar, hein Ah, eu apertei pra rolar, hein Ufa Tá, tô pegando o jeito dele Ele era bem mais lardo na primeira vez, hein Agora ele tá muito mais rápido Sacanagem, né, filho? Mano, tem como? Vai, dá TP, minha filha Caralho, vai tomar no cu, mano É muito injusto isso daí, velho O cara fica com uma metralha dura nas costas Literalmente Uma metranca nas costas Literalmente Ah, velho Aqui tem que tomar o frasco antes de entrar nessa porra O maluco insta vem pra cima Cagada 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 A fraqueza dele é rolar pra trás, mano, é rolar pra frente Ah, caralho, agora eu descobri Ah, apertei pra rolar Ai, como é que faz, mano, pra ele chegar perto dele? Não dá não, mano Caralho Muito complicado Tipo assim, ele não ataca com tanta frequência E os ataques dele tem mais brecha Mas é muito difícil, mano Curtar a distância Ele tá dando esse TP muito longe Bom, se ele vai mais espetar, eu morro Eu fui só ember, por isso Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sinto que a qualquer hora... Alguém dos direitos humanos vai entrar na minha casa. Eu sinto que a qualquer hora... Alguém dos direitos humanos vai bater na porta de casa. Por estar batendo em aleijada. Mano, é muito tiro ali. Vai tomar no cu. Não é possível que ele tenha mais uma rodada. É quatro rolada pra rolada. Rolada é pica. É quatro dodge pra passar todas as munições dele. Quatro rolada. É quatro rolada. Rolada é pica. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. O que é isso? 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 Acabou a estamina ali, mano... O que é isso? 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 the underground Vai vim cá você mano Vai atrás desse pilar aí não Apertei 3 vezes pra curar, não curou, mano. O cara que tem TP, ele quer que eu vá lá? Apertei 3 vezes aqui. Eu nem spamei, eu apertei, tá ligado? Apertei 3 vezes pra curar, 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 tá ligado? Pô, esse primeiro hit me brocha demais, mano. Pô, esse primeiro hit me. O cara deve ser tenso demais fazer sem hit. Essas corridas sem lavar hit, tá ligado? Isso é louco. Um, dois, três. Que lugar bosta pra brigar. Tô fora daí, mano. Um, dois, três. Meu Deus, mano. Que parada de botar um puter que cega você, tá ligado? Não tem o menor sentido, mano. Literalmente, esconde o cara de mim. Hum, hum, hum. Quando aqueles dois purificam a espada, o terceiro não purifica. Eu já reparei isso. Quando os dois primeiro ataca, o terceiro purifica a espada. O terceiro, um, 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 um. Rico, tchau. Tchau. Jovem, tchau. 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 Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Tomar no cu. Tchau. 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 Ai, eu apertei para rolar. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 Não é uma boa ideia É ficar muito close não Sei lá Acho que é melhor ficar saindo correndo que nem idiota O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mas que lugar bosta também que a gente vem ficar ali, hein? E vai tomar no cu... Eeeh... Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Caralho, mano. Essa foto, ele vem com uma melancia na cabeça. 354. 200, 300. Sim, lá. Vou tentar. Ah, é... Ah, é... Vamos lá. 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 E ai ai, pilantra safado. Eu comprei o rolê lá mano, eu só não mandei a foto, eu esqueci. Mas eu comprei. Melhor agora? Ai sim, que isso. Ai seus olhos. Porque eu quero, o que você quer? Não estou entendendo. Cara, muito difícil. Com essa espada tem que ser essa daqui. O que você quer? Não estou entendendo. Não estou entendendo. Não estou entendendo agora. Porque esse aqui é pica. Putz cara. Não estou entendendo. Não estou entendendo. Não estou entendendo. Não. Não. Certo. Errou Eu não tenho É aí é foda Não tem E não tem vai 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 ai que eu choro E aí 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 Acho que na segunda fase ele sempre vai dar esse terceiro ataque Foda E aí 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 Cara, eu não sei porque aqui fora Meu brasão fica verde Mas Lá no boss fica cinza Errou Caralho, mana Imbecilidade Errou 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 E aí studied e aí sickness E aí E aí And E agora é a parte que eu sento na rola. E agora é a parte que eu sento na rola. E agora é a parte que eu sento na rola. E agora é a parte que eu sento na rola. E agora é a parte que eu sento na rola. E agora é a parte que eu sento na rola. E agora é a parte que eu sento na rola. E agora é a parte que eu sento. E agora é a parte que eu sento na rola. E agora é a parte que eu sento na rola. Caralho. E agora é a parte que eu sento na rola. E agora é a parte que eu sento na rola. Parece que eu sento na rola. Parece que tem alguma coisa aqui. E aí, eu sento na rola. 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 Tchau, tchau. 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 Sei lá o que eu fiz ali. Tem um tapão na cara do bicho ali, tomou o stagger. Tchau. 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 Tau. Você também conhece o T2, se puder. Você também conhece o T2. 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 T2. Você também conhece o 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 T2. T2. Você também conhece o 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 T2. 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 Você também conhece o T2. Você também conhece o T2. T3. 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 T4. T3. T3. T4. O que é isso? 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 Cinder of a Lord, cinder of a Lord left by the Abyss Watcher, cinder of a Lord by the Giant Worm, Goddiver Outreach, Prince Lutrik Ahhhhhhhhhhh Bom, vamos ver se a gente consegue aplicar uma espada Vou dar as cinzas aqui pra velha Ah, não dá pra dar Seeds Lurion Armour Ashen 1 Esse daqui é a armadura do cara que eu acabei de matar Yeeey E aí Aha Lurion Greatsword Latrick Holysword E aí A espada dele parece ser da hora hein E aí É curvada? Lurion The Soul of Twin Princess Ah, vou pegar isso aqui Que que é? Que que é? Não, não 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 Interessante. Mas é demais pra mim, cara. Mas é demais pra mim. Agora... O que a gente precisa pra melhorar? TITANIT CHARGE TITANIT CHARGE LARGE LARGE TITANIT JUNK Vou precisar disso pra ir pra frente? Não. Ah, é o mesmo que eu preciso aqui. TITANIT Eu dou 320... 354 Meu dano base TITANIT 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 AM TITANIT 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 O que é isso? sangramento Não tem mais armadura não? Deixa eu ver Não tem outras armaduras que eu curta mais Meirem Alvacete Drangue Armor Mira Mornis Elite Knight Nameless Knight Como que é isso aí? Location Confirma Keep Clique Fira Coloque o Camp Fire em fronte da você e então para o outro campo na esquerda o armo no corner next to the stone wall ok assassin set northern armor black candy fallen knight fern o 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 Lutharic. 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 Equipe. Tá, vamo lá. Nameless Knight. Vamos para o campfire em frente de você. Caralho, como assim mano? Não é fácil não mano? Sim, deve ser fácil, mas o jeito que ele está explicando... Vai estar longe mano? Eu não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei se eu entendi muito bem não. Mas eu acho que é por aqui não. Então... ... Vamos lá. Vamos lá. Eu acho que é pra cá. Eu acho que é pra cá. Eu acho que é pra cá. Ok, legal. Eu acho que é pra cá. Ok. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.